Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Doenças cardíacas podem acometer pessoas jovens. 12 milhões de brasileiros estão fora do mercado de trabalho. O Brasil deve registrar em 2018 600 mil novos casos de câncer. 15 municípios parenses estão afetados por enchentes e elevação do nível dos rios. E o Caçarraf lançou o livro de cartografias de professoras migrantes. IBGE aponta quase 12 milhões de analfabetos no Brasil. E o Teatro da Paz, um dos mais importantes patrimônio do Brasil, comemora 140 anos. No bate-papo musical de hoje, Mayra Leal conversa com Almirzinho Gabriel. Hoje é sexta-feira, 16 de fevereiro, e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de saúde. Depois do recente caso do ex-jogador do Clube do Remo, Danilinho, que faleceu em campo de treinamento, abre reflexão sobre as doenças cardíacas em jovens. Uma doença cardiovascular normalmente é relacionada a pessoas idosas, mas que agora está a ocorrer em indivíduos mais jovens. A maioria da população acredita que o infarto agudo do miocárdio acontece somente com pessoas mais velhas. No entanto, isso não se reflete à realidade. Basicamente é um fator genético. São aqueles indivíduos que têm uma predisposição. Mas mesmo esse fator genético, quando você considera, por exemplo, gêmeos homozigóticos, exatamente iguais, com a mesma carga genética, mas que um é criado de forma abusiva, não fazendo atividade física, comendo muita gordura saturada, são aquelas gorduras que fazem mal, aumentando de peso, em relação a um outro que tem, ou que se cuida, este indivíduo tem uma incidência de acontecimentos vasculares muito menor do que o primeiro indivíduo que eu citei como questão e exemplo. Diversos fatores de risco podem levar uma pessoa ao infarto, como o consumo de álcool, o tabagismo e o sedentarismo. Dentre essas causas que você precisa buscar, existe uma série delas que nós conhecemos hoje como vida saudável. Essa vida saudável está relacionada basicamente a tudo aquilo que você já conhece em relação à alimentação, hábitos no que diz respeito a alimentos de baixa caloria, uma dose importante no sentido de não utilizar determinadas drogas, como o consumo de álcool abusivo, o tabagismo, procurar manter um peso adequado. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, o tabagismo é responsável por 81% da causa de infartos entre os jovens. A obesidade, o diabetes, a hipertensão, o colesterol descontrolado e o consumo de drogas representam 25% das causas de infarto nos mais novos. Nem sempre o infarto apresenta sinais, por isso é importante ficar atento aos sintomas e procurar ajuda médica. Muitas vezes o infarto pode até ser assintomático. Tem certos indivíduos que não sentem nem dor, podem cursar com enjoo, uma sensação de azia, uma manifestação de tontura. Isso pode ocorrer em determinados indivíduos, mas o básico, a coisa que é mais documentada e já experimentada seria a dor no peito, que é uma dor em aperto, como se o indivíduo experimentasse alguma coisa que estivesse pesando no seu peito de forma difusa, normalmente cursa com suor frio. Enfim, algumas dessas manifestações podem perfeitamente serem confundidas com outras patologias ou com outras doenças. E vamos continuar a falar de saúde. Um dado preocupante aqui no Pará, o Estado é o quarto no ranking de pessoas com a doença de ranceníase. No Pará, são quase 30 doentes para cada 100 mil habitantes. Por isso, o Estado é considerado de alto risco para a doença. Em 2017, foram registrados 2.351 casos, número pouco menor que os 2.489 casos de 2016. E para tentar melhorar a situação no Pará e em todo o Brasil, o Ministério da Saúde lançou uma campanha aqui em Belém, uma campanha nacional de combate à doença. O Ministro da Saúde fez o lançamento, junto com representantes do Governo do Estado e dos municípios. Movimentos sociais ligados às vítimas da doença entregaram uma carta pedindo ações mais efetivas para o fim da ranceníase. E vamos falar de desemprego. 12 milhões de brasileiros estão fora do mercado de trabalho. Os números divulgados pelo IBGE apontam para um crescimento no número de empregos, mas ainda é a maior da série histórica desde 2012. Se trouxermos para a realidade paraense, o número de desempregados ultrapassa os 500 mil. Maicon é um deles. O jovem de 23 anos está sem emprego há um ano e meio e procura uma vaga na área de atendimento. Eu estou procurando já faz um ano e alguns meses. Estou sempre procurando na área de atendimento e sempre eu estou na expectativa de eu ser chamado. O desemprego é uma realidade de 12,3 milhões de brasileiros. Os números são referentes aos últimos três meses de 2017 e representam um percentual de 11,8% da população do país. De acordo com o IBGE, o número de desempregados diminuiu, o que não significa que a qualidade desses empregos tenha aumentado. Até porque muitos empregos não oferecem carteira assinada. O fenômeno do desemprego está público e está notório. É uma questão até mundial. E aqui no nosso estado, ela também sofre com isso. Pois nossos principais bancos de emprego é a mineração. Então, quando tem uma crise internacional, ela vai acontecendo um efeito em cadeia. Na capital paraense, alguns órgãos funcionam como centros de captação de currículos. Pessoas em busca de oportunidades podem se cadastrar em balcões de emprego, como o CINE, a Casa do Trabalhador e o Portal do Trabalhador. O Portal do Trabalhador, ele é um mecanismo de intermediação entre o público-alvo, que são as pessoas que procuram o mercado de trabalho. Seja ela para se cadastrar na IMA ou seja ela para procurar uma carteira de trabalho com a gente lá. Então, ela é um mecanismo que trabalha de parceria com o público em geral. Eles procuram o Portal do Trabalhador e são atendidos. O nosso funcionamento lá é das 8 às 14 horas. Tem as SENI, que são entregues, tudinho. Então, eles vão, a gente cadastra primeiramente no sistema a intermediação de mão de obra, que é a IMA, que tem a equipe que colpita as vagas de trabalho no mercado. Como elas fazem isso? Elas vão nas empresas procurar por essas vagas para poder ofertar para quem vai se cadastrar. Tendo as vagas, nós vamos no banco de dados procurar os currículos, ver o perfil de cada pessoa para estar encaminhando através do sistema e uma carta junto ao candidato. Tendo o sucesso, a pessoa fica na empresa, a empresa devolve a carta para dar baixa e para a estatística do emprego. Outro segmento que vem crescendo na busca por empregos são os grupos em aplicativos de mensagem e redes sociais, onde são divulgadas vagas diversas. É lá que Maico encontra as oportunidades para as quais envia currículo. Eu envio por e-mail, a maioria é por e-mail, porque muitas empresas, elas querem por e-mail por mais facilidade de fazer a seleção. E muitas são de fato currículos presencialmente. Para o coordenador do portal do trabalhador, além da capacitação, o que pesa muito na hora de contratar um novo empregado é o tempo de experiência. A capacitação é bastante procurada, mas o que mais eu vejo na realidade, a dificuldade que tem, é porque eles cobram tempo de carteira assinada, tempo de experiência. Então, tem muita gente que está capacitada, mas está com a carteira limpa, não tem aquele tempo de experiência exigido pela empresa. Então, isso daí torna-se um entrave para que essa pessoa seja inserida no mercado de trabalho. Então, é uma das coisas que eu tenho a esperança de que mude, de que volte, que as empresas antes faziam treinamento, elas invertiam no treinamento, na capacitação. Agora não, elas já querem o empregado capacitado e com tempo de serviço, que é o problema-chave para que continue essa situação de cada vez menos pessoas conseguem ter o acesso à carteira assinada. E ainda sobre saúde, o Brasil deve registrar em 2018 600 mil novos casos de câncer. A informação é da publicação estimativa 2018, incidência de câncer no Brasil, divulgada pelo Instituto Nacional do Câncer, o Inca e o Ministério da Saúde. De acordo com a publicação do Inca, o câncer de pele não melanoma deve ser o tipo mais incidente em ambos os sexos, no bienio 2018-2019. São estimados 165.580 novos casos deste tipo de tumor. Depois do de pele não melanoma, os 10 tipos de câncer mais incidentes no Brasil serão de próstata, mama feminina, colo e reto, mais conhecido como câncer de intestino, pulmão, estômago, colo do útero, cavidade oral, sistema nervoso central, leucemias e, por último, câncer de esôfago. Segundo o estudo, o perfil da doença no país espelha a profunda desigualdade socioeconômica brasileira. Entre os mais privilegiados, os tumores mais comuns são aqueles que também são registrados nos países desenvolvidos no Ocidente. Entre as pessoas mais pobres, as doenças estão ligadas a infecções e outras situações relativas ao subdesenvolvimento. Aumentou para 15 o número de municípios paraenses afetados por enchentes e elevação do nível dos rios provocados pelas fortes chuvas devido ao inverno amazônico. O último município a declarar estado de alerta foi Eldorado dos Carajás, no sudeste do estado. A força-tarefa da Defesa Civil, intitulada Hidromete, já havia contabilizado 420 pessoas desabrigadas e 683 desalojadas na cidade. Portanto, em todo o Pará, mais de 14 mil pessoas já foram afetadas, de acordo com a Defesa Civil. Após a cheia no último domingo, o Rio Tocantins superou os 10 metros do nível de alerta. O que fez com que os municípios de Marabá, Banac e Cumarô do Norte declarassem estado de emergência. Mas outras cidades também podem decretar emergência a qualquer momento. A força-tarefa foi montada porque só neste início de inverno amazônico choveu mais do que o esperado e vários rios transbordaram. Os fenômenos provocados pelo clima e a alta das marés já afetaram os seguintes municípios. Ores de Miná, no Baixo Amazonas, que teve enxurradas com as cheias do rio Trombetas, Trairão, no sudeste do Pará, sofreu enxurrada com as fortes chuvas. E agora vamos aproveitar e ver como fica o tempo neste final de semana em alguns municípios. O final de semana no município de Salinópolis, nordeste paraense, será com céu encoberto e chuvas. Durante a manhã do sábado, o sol deve aparecer entre nuvens, mas logo será substituído pelas chuvas. A mínima prevista é de 25, com máxima podendo chegar a 28 graus. Na capital amapaense, o sábado será com o céu encoberto durante quase todo o dia. Ao longo da tarde, estão previstas chuvas, mas sem grande intensidade. No domingo, o céu deve ficar nublado e estão previstas pancadas de chuva a qualquer hora do dia. A mínima prevista é de 24 graus, com máxima de 34 graus. Já em Carotapera, no estado do Maranhão, a previsão também será de temperaturas baixas. Durante o sábado, estão previstas muitas nuvens com chuviscos. No domingo, o céu ficará totalmente encoberto, mas não são esperadas chuvas. A mínima prevista é de 24 e máxima 28 graus. O resultado da pesquisa acadêmica da professora e pesquisadora Ilka Bahia Sarraf foi lançado em Belém e na região do Marajó. Mayra Leal conversou com a autora sobre o livro Cartografia de Professoras Migrantes, Formação Docente na Construção da Identidade. A professora Ilka Bahia Sarraf está lançando um livro que é o resultado da sua dissertação de mestrado. O livro fez, na verdade, a pesquisa é uma cartografia de professoras migrantes que atuam na região do Marajó, especificamente na cidade de Melgaço. Professora, obrigada por conversar conosco. Desde já a gente parabeniza pela finalização da pesquisa e por transformá-la num livro que vai fazer com que mais gente tenha acesso também. Professora, eu queria que a senhora explicasse um pouco para a gente como é que foi essa pesquisa e como foi estudar essa vida, essa história dessas mulheres. Estudar a história das mulheres migrantes em Melgaço, eu me descobri como uma migrante. Melgaço me adotou. Então, o envolvimento com essas mulheres, fui aluna, fui colega de trabalho, estabeleci uma relação de amizade. E, além disso, porque essas mulheres, elas construíram a história da educação do município de Melgaço. Essa é uma temática pouco estudada no nosso Marajó, na nossa Amazônia. Eu pesquiso cinco mulheres. Cinco mulheres que migraram para Melgaço no início da década de 80. Elas saíram de diversas localidades do estado do Pará. Quatro delas, ainda na infância, vieram para Belém em busca de formação acadêmica. E elas foram para Melgaço e lá elas foram construindo a sua história, a história do próprio lugar. E, professora, a senhora também, como a senhora falou no começo, a senhora também se identifica com as suas mulheres porque tem uma história de migração. Nasceu em Breves, morou em Melgaço, atualmente mora em Belém, né? Como a senhora acha que esse processo de migração influencia na profissional que elas são, na profissional que a senhora é, como docente, como professora? Esse processo é justamente, eu venho estudando assim, como as mulheres, elas construíram a sua história pessoal e profissional, né? Com o lugar, com as pessoas, com as outras colegas professoras, tá? Então, o que que isso influenciou? Influenciou muito na troca de saberes, de experiências, de conhecimento. Eu digo quando elas construíram a história também da cidade de Melgaço, porque chegando em Melgaço, na década de 80, né? Essas mulheres, quase todas saíram da capital. Então, houve um encontro, desencontro de culturas, de saberes, né? Elas foram como uma bagagem de conhecimentos, de relações da capital, da cidade. E chegaram lá, numa cidade do interior do estado, em que as pessoas tinham um olhar sobre o que é ser professor, tá? O professor tinha que ser professor, dentro e fora da sala de aula. Muito obrigada, parabéns pelo trabalho. Quem quiser conhecer mais sobre a sua pesquisa, ter acesso a esse livro, onde que pode encontrar? Já está disponível em algum lugar? Atualmente, está conosco só. Ainda não socializamos em outros espaços. Mas quem tiver acesso, pode entrar na minha rede social, Iuka Sarrafi. Pelo meu contato também, é 91507296. E a gente vai ter o maior prazer em socializar essa leitura do Cartografia de Professoras Migrantes com vocês. Perfeito, muito obrigada, parabéns mais uma vez, obrigada por conversar conosco. Então, é isso. Quem quiser conhecer mais sobre o trabalho da professora Iuka, acesse as redes sociais, procure saber mais sobre a cartografia, sobre a história de Melgás. É mais um trabalho que sai da academia e que vai ficar disponível para a população. E você pode participar da produção aqui do Nazaré Notícias. É só enviar para nós sugestões de entrevistas ou de reportagens para o nosso WhatsApp, número 988023444. E aí você informa o seu nome e a sua cidade. Ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém. Faça parte da família Nazaré. Ligue 4006-9211. E você acompanha ainda nesta edição, o IBGE aponta quase 12 milhões de analfabetos no Brasil. O Teatro da Paz, um dos mais importantes patrimônios do Brasil, comemora 140 anos. E no bate-papo musical de hoje, Maida Leal conversa com Almirzinho Gabriel. Voltamos com o Nazaré Notícias e vamos falar de educação. Dados divulgados pelo IBGE apontam que existem quase 12 milhões de analfabetos no Brasil. A pesquisa feita em todas as regiões do país mostra não apenas desigualdades sociais entre quem mora no norte e no sul do país, mas o abismo que ainda existe entre brancos e negros. No Brasil, mais de 50% da população é formada por pretos ou pardos. Mas isso não faz do país um lugar justo com essa fatia gigantesca da população. E isso é o que diz uma pesquisa apresentada pelo IBGE em dezembro de 2017, onde índices apontam que para cada grupo de 10 pessoas analfabetas, duas serão brancas e o restante serão pretas ou pardas. O total de analfabetos mostra que o país ainda está distante de cumprir a meta 9 do Plano Nacional de Educação, o PNE, instituído pela Lei nº 13.005. Além de notar que a taxa é superior entre os idosos, a pesquisa também aponta que o índice de analfabetismo é superior entre as pessoas pretas ou pardas. Se levarmos em consideração as pessoas que se autodeclaram brancas, o índice de analfabetismo é de 4,2%. Mas se considerarmos as pessoas que se autodeclaram pretas ou pardas, o índice sobe para 9,9%. Em um recorte que considera as pessoas com 60 anos ou mais, o percentual entre os dois grupos é de respectivamente 11,7% e 30,7%. De acordo com a pesquisa, a região Nordeste foi a que apresentou o maior índice de analfabetismo, 14,8%, o que representa 4 vezes mais do que a taxa estimada para as regiões Sudeste e Sul, que foram 3,8% e 3,6% respectivamente. Já na região Norte, a taxa foi de 8,5% e na região Centro-Oeste, 5,7%. As disparidades entre as regiões podem apresentar a fragilidade ou a ineficiência de investimentos e a necessidade de se aplicar um conceito básico da Constituição, que é preciso tratar os desiguais de forma desigual, investindo mais onde mais se precisa de investimentos, mas de forma coerente e pontual. De acordo com o IBGE, no Brasil, 51% da população de 25 anos ou mais de idade estavam concentradas nos níveis de instrução até o ensino fundamental completo ou equivalente. 26,3% tinham o ensino médio completo ou equivalente e 15,3% o superior completo. Considerando a cor ou a raça, as diferenças no nível de instrução se mostraram ainda maiores, enquanto 7,3% das pessoas brancas não tinham instrução, 14,7% das pessoas pretas ou pardas estavam nesse grupo. Para a universidade, o problema é maior do que se imagina. A gente trabalha nessa perspectiva do ensino, pesquisa e extensão, atendendo, sobretudo, os municípios que compõem essa região que a gente costumeiramente chama de Transamazônica e Xingu, que são os municípios que vão de Porto de Gurupá, aliás, até Rurópolis. O que nós temos observado no levantamento feito o ano passado é que de todos esses municípios que eu citei, nessa região, nós temos mais de 15 mil alunos estudando o ensino médio, na última série do ensino médio, em vias de acessar o ensino superior. Só que o grande dilema que a gente percebe do ponto de vista de acesso ao ensino superior é que esse número, quando as pessoas terminam o ensino médio, esse número despenca em relação ao acesso ao nível superior. Francivaldo explica que a pesquisa mostra a ponta do iceberg, mas não revela que é na universidade, quando esse público chega com um alto índice de deficiência na educação ou não consegue acessar o ensino superior, que o cenário se mostra ainda pior. Para você ter uma ideia, atualmente nós temos no nosso campo, no nosso campo, apenas 1.208 alunos, de todo esse universo de alunos que eu te falei, estou considerando apenas o ano de 2015. Então se a gente for ampliar, a gente vai perceber que ano após ano esse número tende a aumentar e de fato esses alunos efetivamente ou majoritariamente não estão adentrando na universidade pública. A pesquisa divulgada pelo IBGE vai mais longe, mostra um alto índice de evasão escolar já no ensino fundamental, mas com uma ressalva. O número de crianças de 0 a 5 anos ingressando na pré-escola cresceu e vem se destacando, com quase 90,2% de taxa anual. Segundo a universidade, não resolve, mas já é um bom sinal. De acordo com a Universidade Federal do Pará, existe um descompasso entre as classes sociais e os programas educacionais. A pesquisa é clara, a educação básica não está conseguindo cumprir o seu papel e o resultado é que as universidades estão sendo esvaziadas e o país perde com a formação adequada de profissionais. O calendário de pagamento do DPVAT 2018 já está disponível para os proprietários de veículos no Maranhão. O vencimento do seguro DPVAT varia de acordo com o final da placa de cada veículo, começando em 5 de março e se estendendo até o dia 27 de março de 2018. Marcos, a quitação do seguro DPVAT é necessária para obter o certificado de licenciamento do veículo. Informações sobre o prazo de vencimento de acordo com a placa do veículo, sobre a emissão do boleto de cobrança e como deve ser feito esse pagamento, podem ser obtidas no site www.seguradoralider.com.br. Lembrando que o seguro DPVAT é um seguro de caráter social e serve para amparar as vítimas do trânsito em todo o país. Mayra Leal, para o Nazaré Notícias. E vamos falar de salário maternidade. O processo de solicitação do salário maternidade ficou mais simples. Agora o programa será concedido automaticamente após o registro do bebê no cartório, sem necessidade de ir a uma agência do INSS. Para isso, é necessário que o cartório tenha enviado os dados para o Sistema Nacional de Informações de Registro Civil. A mãe pode conferir se pode receber ligando para o número 135 ou agendando o atendimento em uma agência do INSS. O número 135 funciona de 7 às 22 horas de segunda a sábado. A ligação é gratuita quando é efetuada de telefones fixos ou tem custo de uma ligação local para quando for feita de telefones celulares. O salário maternidade é pago no caso de nascimento e também de adoção de crianças com duração de 120 dias. O Ministério das Cidades e o Denatran anunciaram um novo prazo para que todos os estados sejam obrigados a oferecer a Carteira Nacional de Habilitação Digital, 1º de julho. Priscila Pineiro tem mais informações. Marcos, o documento virtual vale como comprovação em casos em que a Carteira Nacional de Habilitação é aceita. Pelo menos 12 estados e o Distrito Federal já aderiram à CNH digital. Alguns já estão emitindo o documento. Cerca de 17 mil motoristas já usam a Carteira Nacional de Habilitação Digital. Priscila Pineiro para o Nazaré Notícias. Estão abertas as inscrições para o processo seletivo simplificado para o pré-vestibular municipal de Belém. O número de vagas aumentou este ano. Serão 1.200 vagas e outras 600 de cadastro de reserva. As turmas serão divididas nos turnos manhã, tarde e noite. No vestibular 2018, dos 600 matriculados, o cursinho aprovou 357 alunos nas universidades públicas. Com o aumento da oferta de vagas, o cursinho mudou para novo endereço na Avenida Alcindo Cassela, entre Gentil Bittencourt e Conselheiro Furtado. Os interessados têm até o dia 19 de fevereiro. O link das inscrições para concorrer a uma vaga e o edital do processo seletivo podem ser encontrados no endereço eletrônico www.belém.pa.gov.br barra PR Vestibular. O Teatro da Paz, um dos mais importantes patrimônios do Brasil, comemora 140 anos. Desde a sua fundação, é palco de grandes eventos. De estilo neoclássico, ele surgiu durante o período áureo da borracha, na Amazônia. Considerado um dos mais luxuosos do Brasil, o Teatro da Paz é um local com muitas histórias. Fundado em 15 de fevereiro de 1878, buscava satisfazer o anseio da sociedade da época. As características grandiosas do espaço chamam a atenção de quem passa por aqui. Do piso ao teto, tudo foi feito de maneira nobre. O Teatro da Paz está completando 140 anos de história, cultura e arte. E está oferecendo ao público uma programação especial, que inclui visitas guiadas e gratuitas. A programação vem com portas abertas, que inicia hoje, e finaliza no dia 27 de fevereiro. Então, todos os dias tem visitas gratuitas, tanto de manhã quanto à tarde. E o dia 28, acontece a contação de histórias, que já é um outro projeto voltado para alunos de escola pública. E é um público infantil, então o teatro é apresentado de uma forma lúdica, saindo desse cenário mais turístico e mexendo com o imaginário das crianças. O projeto Portas Abertas apresenta ao público a história da casa de espetáculo. As pessoas normalmente podem esperar diversas curiosidades sobre tanto a história do Teatro da Paz, assim como dos espaços que eles visitam. A visita acontece a partir do hall de entrada, e lá nós fazemos uma introdução histórica do teatro. Mostramos também a importância dele para a Amazônia, tanto do Brasil quanto para a Amazônia, e também a questão de culturas. O Teatro da Paz é eclético, o estilo é eclético, tanto europeu quanto do Brasil em si. Essa turista ficou encantada em poder conhecer o Teatro da Paz em uma data especial. Achei muito lindo proporcionar essa visita guiada, não sei se ela acontece frequentemente, mas nesse dia de aniversário poder estar fazendo essa visita é muito emocionante para mim, que sou de fora, e para qualquer pessoa que possa vir nesse espaço cultural da cidade de Belém. Outras pessoas aproveitaram a iniciativa para levar as crianças para conhecer o ambiente. Eu acho muito importante, nós somos de outro estado, moramos no Amazonas, e sempre que podemos nós trazemos as crianças para conhecer um pouco da história e da cultura do nosso país, que é fundamental para eles se tornarem cidadãos melhores. O teatro vem representar toda a riqueza que Belém passou durante o período da Bela Epoca, então ele é um dos maiores símbolos que representa essas transformações. É muito importante que as pessoas conheçam, principalmente os moradores locais, que é o foco do nosso projeto. A gente está abrindo as portas do teatro, principalmente para esse público, para que as pessoas daqui venham conhecer, porque a gente percebe que há uma menoria que conhece. Então a gente está dando essa oportunidade, espero que as pessoas aproveitem e venham conhecer o teatro, que é uma joia rara da nossa cidade e conta muito da nossa história. Hoje é o último dia para escritores se inscreverem no Prêmio Sesc de Literatura. O concurso nacional é aberto a autores inéditos nas categorias Conto e Romance, tendo como premiação a publicação e a distribuição dos livros vencedores. Mayra Leal tem mais informações. Marcos, para participar, o candidato deve preencher um formulário de inscrição e enviar sua obra digitalizada no site do Sesc. Lá no site também é possível encontrar o edital completo do prêmio. Lembrando que só podem participar obras que nunca tenham sido publicadas. E isso inclui também em plataformas online. O candidato pode se inscrever nas duas categorias, Conto e Romance, desde que seja com obras inéditas. A inscrição termina hoje e o resultado será anunciado no mês de junho. Mayra Leal para o Nazaré Notícias. Um filme gravado aqui no Pará é a atração do Cine Líbero Luchardo neste final de semana. Veja essa e outras dicas na nossa agenda cultural com Mayra Leal. O filme Encantados foi gravado aqui no Pará em locações como a Ilha do Cumbu, o município de Souri e a capital paraense Belém. A história é baseada no livro Caruanas do Marajó e conta a história de Zeneida, uma figura importante da região, trazendo na atuação atores renomados no cinema brasileiro. Dá para assistir nesta sexta-feira e no domingo às 16 horas. Agora quem quiser outras programações culturais para este fim de semana, acompanhe agora a nossa agenda. Para quem quer ouvir uma boa música, a dica para esta sexta-feira é o espetáculo Simplesmente Rui. Uma homenagem das cantoras Andréa Pinheiro e Renata Delpinho à dupla Paulo André e Rui Barata, com o repertório dos artistas que marcaram a música paraense. Será hoje às 7 da noite no Sesc Boulevard. A entrada é franca. A guitarrada, o carimbó e o rock paraense vão marcar presença nesta sexta-feira no Espaço Cultural Apoena. O baile Tiabicora apresenta a banda Mar Menino, com participação de um dos ícones da música local, Mestre Curica. Será hoje a partir das 8 horas da noite. Já uma opção para o fim de semana é a exposição Os Caxinauais, Autonomia e Contato, com imagens e materiais que reúnem o desenvolvimento dos Caxinauais através da sua história e de contatos até atualidades. Pode ser visitada neste sábado e domingo de 9 às 11 horas no Museu do Estado. A entrada é franca. Um dos grandes músicos e compositores paraenses fala sobre a sua trajetória e a sua carreira no Bate-Papo Musical de hoje. Mayra Leal conversa com Almirzinho Gabriel. Marcos, no nosso Bate-Papo Musical de hoje a gente recebe o Almirzinho Gabriel, que é cantor, músico, compositor, multi-instrumentista e que neste fim de semana se apresenta em Belém aqui no Barzinho. Almirzinho, muito obrigada por conversar com a gente. Um prazer te receber no Nazaré Notícias. Eu já adiantei um pouco de que tu és músico, compositor, cantor, instrumentista. Se tu pudesses destacar de tudo isso, o que é que tu mais gosta de fazer? A composição. Eu gosto muito de escrever e gosto muito de compor. E o grande desafio é não ser óbvio para mim, sabe? É uma coisa que sempre eu busco. Se a melodia é óbvia, a letra vai ter que ter um truque, entendeu? Se a letra está muito evidente na harmonia, na melodia, tem que ter um truque. Porque eu me divirto com essas surpresas, assim. Então, eu acho que o artista tem esse luxo, né? De poder dizer muitas coisas, assim, facilmente, né? E que as pessoas se disponham a ir lá e ouvir o artista. Então, acho que você tem que poder entregar também surpresas boas, né? Eu norteio o meu trabalho, Luísa, assim. O que foi agora? O que foi agora? É São Benedito. Tá lá no portão. Diz pra ele entrar. Corre, não demora. Tem uma criança. De onde é que vem essa inspiração? É, porque, por exemplo, pra sair do óbvio, todo mundo fala de amor de uma maneira amada. Ou que perdeu, ou que tá com saudade. Nessa, o cara jogou o amor de cima do telhado mesmo. E foi simbora. Então, é só mudar o foco um pouco, assim, sabe? Eu me divirto um pouco em escrever fora do foco, assim. E ter esse desequilíbrio na... A melodia é óbvia. É um samba blues, a gente vai tocar ela bem diferente. Com arranjo, que eu não vou dizer, porque é uma invenção nossa. E há quanto tempo tu não te apresentas aqui em Belém? Faz um tempo já, eu toquei no cu velho. Eita, eu não sei o mês, outubro, eu acho, novembro do ano passado. Maravilhoso. Eles fazem um festival ali na beira, né? Uma delícia. E eu fui com essa mesma banda. E na hora, o Jó, do trombone, que é outro grande amigo, grande músico. Gravou comigo o Clarão da Lua. E aquele trombone lindo ele que fez. Aí, ele chegou na hora e Jó entra aí. Aí, pumba. O sol vive sem amor, eu não vivo sem te ver. Quem chega na maré cheia é cantiga de bem querer. Pó, 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 pó. Cantiga de bem querer. Pó, tó, 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 tó. Cantiga de bem querer. Essa vai estar no show dessa sexta-feira à noite. Pois é, eu acho que está. Porque o trombone faz muita falta. Essa parte que eu estou fazendo é o trombone que fala. E ela faz parte da música, né? No meu arranjo. Mas a gente deve tocar ela, sim. Quem vai se apresentar contigo hoje à noite aqui no Barzinho? É assim, eu vou tocar baixo, né? Eu toco contrabaixo. Eu digo que eu toco um contrabaixo de subsistência. Eu toco para me alimentar, porque eu fiquei apaixonado. O Davi Amorim na guitarra, que é um parceiraço, assim, há muitos anos. A gente é parceiro, toca. Ele é um grande músico, admiro muito o Davi. E outro que eu também... É o Edivaldo Cavalcante, que é um baterista espetacular. Então, só para reforçar, hoje à noite, aqui no Barzinho, a partir de que horas? 22 horas aqui. Estou esperando todo mundo. É mesa, são 20 mesas. Compre logo, porque está acabando. Eu chamei a minha família toda. Em vez de ficar aí jogada Passa lá em casa Em vez de ver o bom de passar Pra lá e pra cá Me deixa essa cara amarrada Que eu não tenho nada Pra passar Em vez de ficar aí jogada Passa lá em casa Em vez de ver o bom de passar Pra lá e pra cá Me deixa essa cara amassada Que eu não tenho nada Pra passar Almizinho, a gente agradece a tua participação no Nazaré Notícias, espero contar contigo mais outras vezes e desejo que o show de hoje seja um sucesso. Muito obrigada Muito obrigada Obrigado todo mundo convidado Vamos lá, hein O Nazaré Notícias fica por aqui Um ótimo fim de semana Até segunda-feira Ontem na cidade Nada era de verdade Até segunda-feira